A iniciativa do Itamaraty em realizar um programa como esse, que vincula a chancelaria ao pensamento, aos interesses da praça econômica, aos intelectuais, a todos os setores da sociedade brasileira, é muito positivo, porque o que interessa ao Brasil é a sua inserção internacional, em sua diversidade e forma própria. A diplomacia é uma delas e é efetivamente um grande patrimônio brasileiro. No entanto, as sociedades têm o seu papel e, portanto, essa relação que aqui se desenha, um diálogo absolutamente cordial e inteligente, é altamente positivo. No que tange à matéria que aqui trouxe, foi a importância de um certo acumulado histórico que há nas relações do Brasil com a África. O Brasil e a África não são alheios um ao outro, porque desde a nossa formação cultural, social e histórica, aos laços que hoje ligam o Atlântico Sul, as empresas, ao ir e vir da diplomacia, dos professores, dos programas de cooperação, têm permitido uma espécie de nova fase, eu diria, mais altruísta que aquelas antigas que eram marcadas pelos navios negreiros. Essa foi, em síntese, a minha contribuição e que trouxe, digamos, uma noção positiva a esse evento e alguma percepção altruísta também no que tange às nossas possibilidades no Atlântico Sul nas relações do Brasil com a África.